Amigos contabilistas, forte abraço a todos vocês, sou o professor Márcio Walduk e meu vídeo de hoje é bem simples e bem rápido, vou transparecer algo que acaba os estados fazendo com as empresas, com os empresários, único e exclusivamente com o cunho arrecadatório. Veja o que é implantado. No ICMS nós temos o princípio não cumulativo, onde eu aproveito o crédito na minha entrada e tenho o débito na minha saída. Até aí tudo bem, aí no mês seguinte eu vou lá e desembolso. A gente já tem o objetivo de arrecadatório da substituição tributária, se você levar em consideração a substituição tributária, nada mais é que uma arrecadação antecipada de toda a circulação, de toda a cadeia daquele produto. Então umas empresas ou os estados, vamos dizer, eles estipulam que olha, você vai ter uma margem de lucratividade no produto de 30%, sobre esses 30% eu quero que você recolha para mim o ICMS antecipadamente. E se eu demorar para vender um mês, dois meses, três meses, quatro meses, esse produto, eu já recolhi o ICMS. Então isso já é um método de antecipação do recolhimento do ICMS. Aí aqui no estado de Pernambuco, o que nós temos? Vem o estado e fala através do seu regulamento do ICMS, em seu artigo 25A, parágrafo 4º, combinado com o anexo 21, fala o seguinte, olha, tem alguns quinais, algumas atividades econômicas que se tiver no quinais principal, aqueles quinais que estão vinculados no anexo 21 do regulamento do ICMS de Pernambuco, vai ter que recolher antecipadamente uma parte do ICMS. Como ficaria isso? Aqui esse decreto, esse artigo 21, tem diversos quinais, exceção dada ao comércio, quem está no comércio atacadista, credenciado no comércio na sistemática atacadista, conforme dispõe o decreto 38.455 de 2012. Mas lá tem diversos quinais, tipo fabricação de cerveja e chope, fabricação de refrigerante, fabricação de produto refino de petróleo, de automóvel, de energia elétrica, geração, produção de gás, comércio por atacado de caminhões novos e usados. Comércio atacadista de carne bovina, de cigarro, de cosméticos, de produto de higiene pessoal, de limpeza, de álcool, de telefonia, móvel e tudo mais. Então, esses, com esses quinais, depois você pode pegar lá o anexo 21, que vai tratar sobre isso para ver com mais detalhes. Esses quinais são obrigados a recolher antecipadamente o ICMS. Mas como é que funciona isso? Olha, vamos supor, você tem lá no mês de maio de 2019, deu para recolher ao final 100 mil reais de ICMS. No mês de junho, eu vou apurar 70% deste valor, que daria 70 mil reais, e recolher até o dia 27 de junho. Beleza, recolho, antecipo. E esse dia 27 de junho, eu vou lá e coloco na minha apuração de ICMS como sendo crédito. No próximo mês, quando eu apurar o meu mês de junho, eu vou ter os débitos, menos os créditos normais, menos também esses 70 mil, a diferença é o recolho normalmente de uma guia de ICMS. E no próximo mês de julho, eu vou fazer a mesma coisa relacionada ao mês de junho. Ou seja, eu recolho o ICMS para essas atividades duas vezes no mês. A antecipada, que é um percentual sobre o que o saldo a pagar do mês anterior, e o do mês normal. O objetivo disso só pode ser com um arrecadatório. É impossível. E como num desembolso de caixa, duas vezes no mês para as empresas. Então isso deve acontecer muito, como eu dei o exemplo agora. A própria fronteira, a própria diferença de alíquota entre estados é uma arrecadação antecipada. Porque já não temos um princípio não como ativo, eu tenho um crédito, eu tenho um débito. Quando sair, se eu vendo com 18% e como com 7%, esses 11% eu vou pagar na minha saída. Então é algo que atrapalha um pouco a economia do país, do Brasil e dos estados, principalmente para as empresas. Então é algo complicado. Ok? Mas é algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. E se puderem, se inscrevam no nosso canal, no YouTube. É Márcio Balduc. É o YouTube. Se inscrevam no nosso canal, no nosso site. Também vejam lá no nosso site, marcibalduc.com.br. Nós temos alguns grupos de WhatsApp que tratam aí da área tributária, trabalhista, previdenciária. Caso alguém queira, é só solicitar aqui no YouTube que eu mando o link para vocês entrarem. Ok? Se inscrevam no nosso canal, curte nossos vídeos aí. E até a próxima que a gente vai desenvolver outros vídeos. Um abraço!